Você sabia que não existe relação nenhuma entre número de armas e homicídios em um determinado país? Vou pegar esse infográfico aqui do Estadão, deixa de forma muito clara o que acontece. Por exemplo, em Honduras nós temos 68 homicídios para cada 100 mil habitantes e apenas 6 armas de fogo para cada 100 mil habitantes. No entanto, nos Estados Unidos nós temos 88 armas de fogo para cada 100 mil habitantes e apenas quase, nem chega a 3, 2,97 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ou seja, onde está a sua dita relação entre posse de armas de fogo e homicídios? Ela não existe, ela é fictícia. E políticos vagabundos defendem essa política de restrição de armas e munição porque isso aí dá voto. E por que isso dá voto? Porque pessoas desinformadas, baseadas no senso comum, apoiam isso. Eu ainda vou mais além. As pessoas que apoiam esse tipo de medida restritiva de acesso à população a armas de fogo, elas simplesmente têm algum tipo de relação, de rejeição em relação às armas. Então elas não querem ter armas. Só que o problema é que elas não aplicam isso apenas para a vida delas. Elas querem que as outras pessoas também ajam como elas. Ou seja, elas não querem ter armas e não querem que ninguém mais tenha armas. Ou seja, é uma visão de mundo absolutamente inocente, ingênua. Não é assim que funciona. E isso aqui é apenas a realidade de quando você adota políticas restritivas de acesso a armas de fogo. Você pode pegar aqui o Brasil. 18 homicídios para cada 100 mil habitantes. E apenas 8 armas de fogo para cada 100 mil habitantes. Ou seja, o Brasil tem muito menos armas de fogo em relação a esse grupo de cada 100 mil habitantes que os Estados Unidos. E no entanto, veja só, taxa de homicídios muitíssimo maior. Praticamente de 3 para 18, 6 vezes mais homicídios que os Estados Unidos, tendo muito menos armas de fogo. Ou seja, essa política desastrada, esse estatuto do desarmamento, só serve para dar aos bandidos um monopólio de acesso a armas de fogo. Porque eles, com certeza, eles vão adorar isso, né? Sabendo que a população está desarmada, eles podem deitar e rolar, assaltar quem eles quiserem, porque eles têm certeza que ninguém tem arma. E é isso que acontece. A criminalidade é muito maior nos países que restringem armas de fogo. Por exemplo, vamos aqui para a Europa, vamos pegar o caso aqui, um caso excelente para citar, que é a Suíça. Olha aqui, Suíça tem apenas 0,77 homicídios para cada 100 mil habitantes. E adivinha quantas armas de fogo? 45 armas de fogo para cada 100 mil? Muito mais que o Brasil. Ou seja, como é que se explica, então, ter um índice de criminalidade tão baixo com acesso grande a armas, né? Eu gosto de citar o caso da Suíça, porque nem Hitler teve coragem de invadir a Suíça. Já que eles sempre foram muito bem armados, né? Praticamente toda família, toda casa tem um rifle ou, enfim. Eles têm direito a se defender, é um direito natural. E é isso que tem que ser focado aqui. Não é a questão do que um político com uma grandissíssima ideia acha. O que ele acha que você tem que fazer ou obedecer. A questão fundamental quando se discute armas de fogo, e principalmente quando acontecem esses atentados, como foi o caso de Connect Cut, é simplesmente defender o direito natural que todo mundo tem de se defender. É só isso. Você não precisa de malabarizos. Você tem o direito de se defender. O fato de eu ter acesso a uma arma de fogo não significa que eu vou matar alguém. E o fato de você adotar políticas públicas de restrição a armas não significa que a criminalidade vai ser reduzida. Então, pra quê? A quem interessa defender isso? Outro caso interessante é que na Oceania, vamos pegar aqui duas economias livres, lembrando, a Austrália é a terceira economia mais livre do mundo, Nova Zelândia é a quarta economia mais livre do mundo. Você pega aqui a Austrália, zero. Ó, tá na faixa de 0,14 homicídios pra cada 100 mil habitantes. Nova Zelândia, zero. 16. Posse civil de armas de fogo pra cada 100 mil. 22 pra Nova Zelândia. Austrália, 15. Enfim, mais do que o Brasil, de novo. Ou seja, não tem relação entre posse de armas de fogo e criminalidade. Pelo contrário, na verdade é o contrário. Quanto mais posse de armas de fogo, mais segura é a população, menos crimes. Aí eu queria comentar sobre essa fala da Associação Nacional de Refres lá dos Estados Unidos, que eles tiveram o poder de falar uma verdade e uma mentira ao mesmo tempo. Ou seja, eles acertaram e erraram no mesmo discurso. Eles acertaram quando eles falam que, por exemplo, o presidente Obama ou todas as autoridades dependem de armas de fogo pra se proteger. Isso é um fato. É um argumento na cara. Não tem como recusar isso. Só que eles erraram bonito quando eles falaram que a culpa da violência se deve à TV, ao cinema ou aos videogames. Isso aí é a maior mentira de todos os tempos. É simplesmente achar um bode expiatório e falar que a culpa é de um terceiro elemento fora. É a mesma coisa quando culparam o Merlin Manson lá em Columbine, falando que ele era o responsável pelo massacre. A responsabilidade é de quem executa o ato, é de quem mata. A responsabilidade, a culpa em si, não é de terceiros e muito menos das armas. A arma é o quê? Apenas uma ferramenta. Uma ferramenta que você pode usar para a sua defesa pessoal. Ou então pra quem pratica tiro esportivo, pra praticar esse esporte, enfim. Mas principalmente a defesa. E você tem o direito de se defender. Se você for agredido, então basicamente os desarmamentistas estão dizendo que não. Que você é um animal sacrificável em nome do ideal estatal coletivista, onde o próprio Estado detém o monopólio da violência, o monopólio da segurança. E é claro que isso é história pra boi dormir, é um engodo. Porque além dele não dar essa tal segurança aí prometida, ele ainda adota medidas completamente desastradas impedindo que você se defenda. Ou seja, então você está contando hoje com a própria sorte, se você mora no Brasil. Eu vi uma notícia sobre a Índia, onde eles disseram que lá ocorre um estupro a cada 20 minutos. E aí eles estavam tentando medidas pra proteger as mulheres. Ora, o óbvio ninguém fala. Por que as mulheres não têm acesso a armas? Esse é um assunto que interessa muito às mulheres. E as mulheres deveriam ser as primeiras a defender o livre acesso a armas de fogo. Porque elas, se elas têm supostamente uma força física menor que um homem, por exemplo, então elas já estão em condição inferior pra defesa. Tirando as mulheres que têm treinamento aí de luta de arte marcial, enfim, ou conseguem se defender por outros meios. Mas enfim, aqui eu não estou falando só sobre as mulheres, sobre qualquer uma, mas principalmente sobre as mulheres que em geral são as vítimas. Se elas tivessem acesso a armas de fogo, com certeza a estupro já não seria mais algo tão banal. E tem um vídeo aqui no YouTube, interessante lá dos Estados Unidos, onde o sujeito ele carrega um... Se eu não me engano, não chega a ser um rifle, talvez semi-automático, alguma coisa assim. Eu não sou especialista em armas pra dizer, mas enfim, lá ele tem esse direito de andar. Um policial pede pra examinar e ao final do vídeo ele até devolve. E até dá parabéns por ele exercer o direito, segundo a segunda emenda da Constituição. E diz até que isso ajuda a reduzir a criminalidade no local. E ele anda pra todo lado com as armas dele, conforme o direito que ele tem. E isso seria completamente impossível no Brasil. Você não vê uma pessoa armada. E no entanto, somos um país muito mais violento do que os Estados Unidos. Então assim, não adianta pegar um episódio de um sujeito entrando numa escola e matando um monte de gente, sendo que tem 50 mil homicídios por ano no Brasil. Muito mais. No caso das estatísticas, pra cada 100 mil, são seis vezes mais do que nos Estados Unidos. Então e aí? Vocês vão dizer o quê? O Sarney agora, até o Cristóvão Buarque, queria acabar com o comércio de munição e armas. São idiotas. Completos idiotas. Estão prestando desserviço aí pra todos. Então a gente tem que combater isso aí. E na verdade a gente tem que ver o tanto que o Brasil tá atrasado. E tomara aí que os Estados Unidos não deem um passo pra trás. Porque eles estão na direção certa, mas podem retroceder de forma brutal, tirando o direito do cidadão. E se eles conseguirem aumentar a restrição ao acesso a armas, ou a determinados tipos de armas, eles vão contribuir pro aumento de criminalidade. É isso que vai acontecer, como eu já mostrei nas estatísticas. Então um vídeo aí só pra vocês refletirem sobre isso e jamais apoiarem qualquer restrição de acesso a armas. Como sempre foi dito, armas não matam. Quem mata são humanos, não são as armas.